e fala galerinha do nosso canal criatividade será galerinha mais um suco delicioso duas combinação perfeita para você fazer aquele suco bem gostoso bem maravilhoso você vai pegar dois nutrientes caqui e maracujá combinação que dá certo o maracujá ele é um pouco azedo e o caqui ele é docinho então vai formar uma combinação perfeita vamos que vamos vamos para o vídeo desligou o liquidificador galera show de bola e vamos saborear aquele suco maravilhoso caqui com maracujá uma delícia galera não precisa coar coisa nenhuma galera show de bola um suco maravilhoso delicioso uma delícia galera maracujá com caqui show de bola duas combinação que dá certo show de bola uma delícia se gostou do vídeo aquele like maroto já sabem que o maracujá é rico em nutrientes rico em vitamina fundamental para o nosso organismo para você se proteger desses vírus aí desses coronavírus aí ó dá-lhe turbinar o organismo melhor para tudo sistema imunológico vitamina c vitamina a vitaminas fundamental para gente se proteger do coronavírus se gostou do vídeo aquele like se inscreve criatividade ceará sempre de mãos dadas com você estamos junto